O democrata, antigo PFL, estava ganhando carga no governo Silval Barbosa. Nem parece que há três meses estava disputando as eleições numa chapa de oposição. O deputado de Saúl D'Abusco foi o candidato do DEM a vice-governador do Tucano Wilson Santos. Foi o maior fiasco. A dupla ficou em terceiro lugar, atrás de Mauro Mendes e de Silval. Agora que a poeira dos embates eleitorais baixou e o DEM concluiu que ficou menor do que estava, resolveu pedir emprego no Palácio Paiaguas. Isso é uma prova da incoerência partidária. Acredito que a maioria dos filiados do democrata deve estar se sentindo nesse momento envergonhada. Como pode um partido que se propôs ser adversário se oferecer agora para ser aliado e passar uma borracha, inclusive nas denúncias que seus dirigentes fizeram durante os três meses de campanha de 2010. Eu me lembro que Jaime Campos, no mês de julho, faltando dois meses para as eleições, dizia que o governo Blário Mares e que teve continuidade com Silval estava sendo marcado por vários esquemas de corrupção e que, inclusive, cortaria uma das orelhas se a administração estadual apontasse ao menos uma obra social realizada nos últimos oito anos. Só para lembrar, Jaime foi eleito senador em 2006 no palanque de Blário Mares. Aí passou a criticá-lo. Sobre a área social, Jaime declarou o seguinte na ocasião. Com seu estilo populista, Jaime passou a campanha reforçando a denúncia do superfaturamento de mais de 40 milhões feito pelo governo na compra de maquinário. Aliás, isso é um escândalo nacional. Outros democratas foram na mesma linha, como o próprio Duceu e os candidatos proporcionais. O que os caciques do DEM dizem agora é que é mais ou menos o seguinte. Passe a borracha em tudo o que falamos e vamos voltar às benesses do poder. O deputado José Domingos mandou avisar o governador que aceita, sim, ser secretário de Desenvolvimento Rural e de Agricultura Familiar. Silvão respondeu, enfatizando que topa, mas o DEM precisa se aliar por inteiro. Outro que deseja por tudo ser carimbado como governista é Gilmar Fábio. Tudo para vir a ser contemplado na Assembleia com o cargo de deputado, já que possivelmente José Domingos, uma vez candidato nessa composição, pediria licença da Assembleia para abrir vaga para Gilmar Fábio. Não é de hoje que se percebe uma relação promíscua entre os líderes políticos, os partidos e os poderes constituídos. Tudo na base do toma lá, dá cá. Desse jeito, nunca vamos ter uma oposição coerente, responsável e que leve em consideração o que se pregou na campanha em respeito ao leitor. Desse jeito, nunca vamos ter uma oposição coerente.